Que a casa seja santa, que o verão seja sagrado, que a fé esteja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como o ser queimado, que seguiam negras guias, que a bandeira segue em frente, a prazer melhor e se alheia. Pois tão baixo vai escrito, ele voltará de novo, que o rei será bendito, ele nascerá do povo herói. Os depósitos do divino vão abrir sua morada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada, ser louvada, ser louvada, ser louvada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada, ser louvada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada, ser louvada. O divino é bem-vinda, ser louvada, ser louvada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada, ser louvada, ser louvada, ser louvada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada. O que é lindo é o glorificado, ser louvada, ser louvada, ser louvada. A bandeira do divino é bem-vinda, ser louvada, ser louvada, ser louvada, ser louvada. Amém.